Eu sou a Nexel, e hoje, hoje estou com os meus cambas, é sotaque gato mano, esse sotaque é muito gato, 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 mas eu estou aqui com os meus cambas, mexi a to, mexi a to, não, não mexi, estou aqui com os meus cambas não, a banda não, em Setúbal, a jantar né, só eu já não almocei a jantar, estou bem lindo mano, mano funi, beijo, aridu, sejam todos muito bem vindos a mais um vlog, aqui no meu canal, sou o Curto e Nobre, eu estou aqui com Yannick Ricardo, e o Nexas, e o Nexas, estamos basando onde, no terreno do espaço, estamos basando no terreno do espaço, hoje vai acontecer muita coisa, do espaço não, de que? Do Passos, dos Passos, vamos basando essa banda e depois, vamos ver o que acontece, vai acontecer várias coisas, ainda tem coisas para hoje, vocês depois vão ver aí, então fiquem ligados, acompanhem, deixa já um like, subscrevam o meu canal, ative o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo, fiquem ligados, acompanhem, diários de um fuba, agora, em Lisboa. Eu não te confio, por aquela foto que disse, está muito boa, olha essa merda, a montar todas as barrigas, todas as divisões, está muito mal, sigam sempre vossos sonhos, acreditem no processo, confiem, nada de acelerar o processo, essa é a dica de hoje, estamos aqui, mãe, me deixam essa dica ontem, o rato de dia é a dica de hoje, é a mesma dica, chegamos aonde? No terreno do espaço, olá, olá, estes os uns, ela teme, é meu mãe, meu pai, meu pai, ela me veja, é, eu, você fica timido, eu, 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 vamos lá, lá dentro do mundo deixa uns falar, ela te fala inglês, esquece lá? é, 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 é. é, 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 eu, da vermelha, é. Não, eu sou bem, cibizado, Vamos chegar no limite, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Eu sou o Anexa, mais conhecido como o teu Anexa, o único homem que deve ser da magia passou. O que é que tu esperas nessa nova caminhada? Eu espero aquela caminhada aí. Essa caminhada tá gato. Não, essa caminhada tem que tá boa. É o Michael Jackson aqui? É o Michael Jackson. Michael Jackson, cadê você? Nathia, Nathia, vou te receber. Aguardar a cenária. Olha aí. Eu conheço, eu conheço. MG Boost. Um, dois, três, dois, três. Eu fui lá e lá. É um mais bárbara. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos visitar a fonte de quê? Do Rosseio, o Rosseio chegamos agora no Rosseio. Vamos ver se vamos pinar umas moedas aí. Porque tem bárbara que lançam bárbara e moeda. É aí onde lançam moedas na fonte? É, que também pega bárbara mais tarde não. Tem forma pra descansar. Mas lança moedas pra quê? Faz um pedido, lança a moeda. Vou fazer um pedido, vou lançar uma moeda. Vou fazer um bom pedido da noite. É o pedido do dia. O pedido do dia é da noite? Do dia todo também. Do dia todo também. Do dia todo também, miro. Do dia todo também. O dia todo também. Eu vou estar bem. Eu vou estar bem, eu vou estar bem. Eu não sei falar que não. Eu vou chegar aqui amanhã. Como é que você diz? Smash your face em espanhol. Smash your face. Smash! Smash your face. As bolas do FUNY. As bolas do FUNY. Ah, e o FUNY! Et... As bolas do FUNY. Assura. 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 O que é isso? Se inscreva no canal.